E aí, se já tomou sua pílula hoje, eu me chamo Uli, que sou consultor de novos negócios aqui na Lixo B e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre Rapport, qual a melhor maneira de fazer isso e também compartilhar com vocês um pouquinho do que eu faço no meu processo aqui dentro. Bom, então quando a gente fala de Rapport, é muito importante a gente se colocar na situação. Você provavelmente já passou por um processo de venda, já teve que comprar alguma coisa, contratar alguma coisa pra tua empresa ou então já trabalhou com isso. Certo? Para pra pensar, qual que é a melhor maneira que você gostaria de ser tratado? Gosta de ser tratado com atenção, gosta que a pessoa escute o que você tem pra falar, gosta de compartilhar os momentos e a pessoa tem empatia por aquilo, certo? Então quando a gente fala de Rapport, é justamente isso. A gente estar do lado de outra pessoa é justamente pra ajudar ela e não aquele processo formalzão de venda. Bom, então em primeiro lugar eu vou falar pra vocês sobre linguagem corporal. O que isso quer dizer com Rapport? Linguagem corporal, ela diz muito sobre, inclusive, a maneira que você fala. Tá muito associada à maneira que você fala. Mas por quê? A linguagem corporal, ela passa uma energia na conversa, passa uma conexão na conversa. Como? A maneira com que você senta, a maneira com que você fala, os esboços que você faz, a maneira com que você gesticula. Tudo isso interfere e passa, de certa forma, uma segurança pra outra pessoa que tá do outro lado. Outra coisa importante também no Rapport é você pedir ajuda ao teu cliente. Mas como assim? É uma relação de troca, tá? Dentro da conversa é essencial com que vocês se sintam à vontade pra isso. Ele pedir ajuda num processo dele, você pedir ajuda pro teu processo, pra você poder encaixar ele dentro da tua empresa. Então essa ajuda, de ambas as partes, surte muito efeito e faz com que vocês se sintam confortáveis no momento de negociação e até mesmo não falar de proposta e etc. Outra coisa também é que no Rapport o teu ego não tem vez. O que isso quer dizer? Que é muito importante com que você deixe o teu cliente falar, você ouça, evita corrigi-lo, porque isso causa desconforto. E quando você é uma pessoa que quer criar Rapport, que quer trazer essa pessoa pra perto de você, usar o ego e querer dar carteirada, de certa forma, em cima da pessoa, não faz muito sentido e faz com que a pessoa se sinta desconfortável e ela, consequentemente, não se abra com você. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha pra falar pra vocês de Rapport. É válido ressaltar que o Rapport não tem um script, não tem pontos específicos que você precisa seguir e cada um faz o seu. É claro que você tem que se embasar em algumas dicas, em algumas teorias, mas você constrói o teu Rapport conforme o tempo, você sabe o teu momento. Outra coisa que é muito importante ressaltar, por último e não menos importante, é que o Rapport é inimigo da pressa. Não entre no call querendo fazer Rapport logo de cara. Conquiste o Rapport conforme o tempo passa dentro do call. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, deixe seu comentário e fique atento que logo mais saem mais pilulas pra vocês. Valeu? Um abraço!